Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Ó, que essa terça-feira seja de paz, sorrisos e muita alegria. E que tal começarmos esse dia juntinhos aqui na Manhã do Rony? Você quer ver só o que nós temos hoje? Peça atenção! O jeans, o jeans, esse aqui, é uma peça clássica, queridinha, da maioria das pessoas. São inúmeras as possibilidades de looks que nós podemos criar com ele. Nós veremos isso aqui em um desfile que a estilista Andresa Chagas preparou. E sabe o que é melhor? As peças serão mostradas aqui. E elas são sustentáveis. Uau! Na cozinha, teremos comidinhas cariocas. Ou seja, lá da minha terra, Rio de Janeiro, o clássico filé a Oswaldo Aranha, que eu amo, será a estrela do prato principal que terá o seu segredo e a montagem, talvez, não sei, revelados pela chefe Mariela Obak. Daqui a pouco, você gosta de acompanhar os burburinhos que rolam por aí sobre a vida dos famosos? Então fica aqui com a gente, que a jornalista Cíntia Lima está bonitinha, vem atualizar e repercutir tudinho em um papo leve e descontraído. Inclusive, já está aqui, né, Cíntia? Eu soube que temos notícia quentíssima, é isso mesmo? Sempre, meu amor, bom dia. Tem Silvio Santos, Anitta, Jojo Tordino, tem muita coisa. Ai, 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 é linda, não fala a verdade. E agora sim, vamos conferir as notícias que aquela bonitinha nos traz toda manhã. A nossa repórter, Paula Preto. O que você separou para a gente hoje, meu amor? Você já passou para mim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mandar bom dia para a Cíntia também. Beijo, meu amor. Fala, amor meu, deixa eu te dar um beijo. Meu beijo. Achei que você não ia me dar um beijo hoje. Você enlouqueceu? Como é que eu não vou te dar beijo? Eu também estava já rachando ruim aqui. Olha, a gente começa com uma notícia que fala de saúde, mas que afeta também o nosso bolso. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou ontem o reajuste de até 9,63% nos planos de saúde individual e familiar. É mole? Não, é duro. É duro. É duro para mim. Eles me convenceram, o meu plano de saúde, que é o topo do topo do topo de linha, me convenceram que era mais interessante que eu passasse para a minha empresa, porque ia ficar mais barato. Acreditei. E aí agora... E não, entrei. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, há um limite de aumento para plano família, individual, etc. para a empresa, não. É o que é esse, como é que é o nome da entidade aí? O que eles falaram. 40%. Vou dizer, o que eu pago hoje, o que eu pago, tenho que falar isso para todos os brasileiros. O que eu pago hoje de plano de saúde, dá para comprar um carro todo mês. E quando precisa, um exame de 200 reais. Ah, a Anvisa não aprovou. Não aprovam. Ah, socorro. É um absurdo. Socorro. Um carro por mês eu compro. Pois é. Com o que eu pago em plano de saúde. E quantas pessoas que pagam um valor que às vezes é alto ou não é alto, não importa, mas não conseguem. E agora, o pior é o seguinte, porque essa mudança, Rony, terá validade de 1º de maio de 2023, retroativo. Pior ainda, retroativo. Até 30 de abril de 2024. Então, as diferenças no valor das mensalidades reajustadas de maio e junho serão cobradas, respectivamente, em julho e agosto. Além do reajuste já previsto nesses meses. Quer dizer, esse ano vai ser uma loucura. Vale destacar que o aumento no valor dos planos de saúde é aplicado pelas operadoras na data que se comemora um ano do contrato do serviço. A decisão não envolve planos de saúde, sejam empresariais ou por adesão. Como a gente falou, só individuais e família. O que você acha desses aumentos, Rony? A gente já viu que você achou absurdo, né? Vou mostrar para você. Alguém podia me dar um close aqui da cintura para baixo? Eu vou mostrar aqui, ó. Você fica assim, ó. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, né? Como é que eu vou ficar? Você paga plano de saúde e fica assim. E se não paga plano de saúde, está roubado também. Ah, é jogo duro. Meu Deus do céu. O país dos impostos. Eu sabia que você ia ficar revoltado com isso. Bom, você já sabia, né? Agora a gente vai falar também de economia no Brasil. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, olha só. A taxa de desocupação no Brasil está nos níveis mais baixos desde 2015. Mesmo com um aumento de 10% depois da pandemia da Covid-19. Então, segundo esses dados, a pandemia não está mais causando os efeitos. Porém, como milhões de brasileiros desistiram de trabalhar, o nível de desemprego estaria mais alto do que mostram os dados. Então, segundo os pesquisadores, quando a Covid-19 explodiu no Brasil, as pessoas pararam de procurar emprego. Então, segue esse nível abaixo da história. Olha que loucura. Então, em abril, a taxa que estava em 61,4%, o que significa que os brasileiros com mais de 14 anos estavam procurando trabalho ou procurando emprego. E antes da pandemia, essa taxa era de 63%, apontando que entre 3 e 4 milhões de brasileiros pararam de trabalhar depois de 2020 e ainda não voltaram. Eu li no jornal hoje que existe também uma população mais jovem que não trabalha e não estuda. É um terror. Meu Deus do céu. Mais do que complicado. Quando você tem a possibilidade de estudar e não trabalhar, tudo bem. É muito bom a notícia. Ah, caiu e tal, esse desemprego, que beleza. Mas, vamos ver nas letras miúdas o que... É, exatamente. Socorro, socorro. Agora, uma notícia melhorzinha. Olha que legal. Você vai gostar porque a gente já conversou sobre a Finlândia, né? Que é um país de primeiro mundo. E devido à qualidade de vida que tem nesse país, segurança, benefícios sociais, é considerado um dos países mais felizes do mundo. Os mais felizes do mundo. Segundo o World Happiness Report. Porém, mesmo com os grandes índices de desenvolvimento, eles estão sofrendo com falta de mão de obra. Isso é clássico dos países mais desenvolvidos, né? Por conta do envelhecimento da população. Então, para resolver esse problema, muitas empresas finlandesas estão procurando estrangeiros para trabalhar em mais de 12 áreas de saúde. Olha, pode ser a sua chance. A diretora executiva de uma empresa finlandesa diz que estão abertos, principalmente para brasileiros, essas vagas que queiram ajudar o desenvolvimento do país em razão das características do nosso povo, como aprendizado rápido, resiliência e habilidades de comunicação. A Finlândia tem uma demanda muito alta para vagas em tecnologia, não só a Finlândia, né? E não é preciso falar finlandês. Afinal de contas, o inglês já é suficiente. E dá para resolver, né? Dá para trabalhar. Então, as áreas mais procuradas são engenharia ambiental e indústria de jogos. As vagas estão disponíveis no site Work in Finland. E os talentos estrangeiros já podem acessar para realizar as aplicações, né? Para as vagas. Muito bacana, né? Essa chance para quem quer morar fora. É um país incrível, mas é frio, tá, gente? Bem frio. Então, se você não gosta de frio... Não, olha, eu acho que vale a pena pelo seguinte, né? Você pode também tomar um chocolate quente, não é? Sem sair de casa. Uma lareirinha, uma coisa assim. Porque é frio, é, muito frio. Mas é a melhor qualidade de vida do mundo. É um país super preparado. Você sabe que essa engenharia de jogos é uma coisa que na Europa já existe? Aqui ainda não. O meu neto, o Stefano, que eu falo sempre dele... Tá morando em Portugal, né? E fazendo essa faculdade. Ah, é? Que tem em Portugal, tem em poucos países. É, a parte de tecnologia procura muita gente. E apesar do frio, tem, assim, cidades subterrâneas grandes. Enfim, baita qualidade de vida. Você gosta de frio? Eu prefiro calor, muito calor. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Tem uma história muito bonitinha. Mas gosto da Europa, tá? Ah, sim, sim. Deixa bem claro. Bom, eu vou dizer uma coisa. Paola, bonitinha, antes de mais nada, né? Eu quero receber aqui uma bonitinha. Que é cantora. Que ela foi, inclusive, jurada do Canta Comigo. É amiga do meu filho, do Léo. E em cinco temporadas ela foi jurada, né? Ela nasceu daqui em São Paulo. Começou a cantar ainda criança. Criança ainda é. Mas começou ainda criança por influência da mãe. Quem é essa bonitinha? É Gil Bianco. Que, inclusive, lançou suas versões de Mania de Você, da minha queridinha, a Rita. Sozinho, de Peninha, que é outro craque. E ainda a canção, ainda lembro que é uma composição da Marisa Monte com o Nando Reis. Ela tá aqui comigo, essa bonitinha. Como vai você, meu amor? Muito bem, obrigada. Gil, eu vou dizer uma coisa. Falei em off. Vou falar agora, aqui, ao vivo. Presta atenção. Você não precisava nem cantar. Não é? Agora, essa história de... Como é que foi homenagear esse grupo de... Essa playa, né? De compositores e de cantores, colegas nossos, feita por você. Rony, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu admiro demais vocês. Te acompanho há muito tempo. É uma alegria estar aqui. Obrigado, querida. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. O Léo já me falou que você era um amor mesmo, que você era linda, enfim. Muito obrigada. Como é que você começou a sua carreira? Eu falei que você começou pequenininha. Como é que foi? Olha, realmente, Rony, assim, eu canto desde criança. Assim, a minha mãe é pianista. Quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, sempre tinha música em casa. Ela compõe também. Então, assim, o tempo inteiro, reunião familiar, a gente tava cantando. E eu sempre, enfim, cantava pela casa. Ela sempre me dizia isso. Então, assim, a música é uma paixão, o canto é uma paixão na minha vida desde criança. E aí, com o passar do tempo, sempre levei a música em paralelo na minha vida. Fui estudar, na faculdade fiz jornalismo, mas sempre levei a música em paralelo. E aí, de repente, aí, em algum momento, ela foi criando, tomando mais espaço na minha vida do que outras atividades e outra profissão. Graças a Deus, né? Porque eu amo o que eu faço. Faz parte, estudei economia, tô aqui. É, exatamente, né? E eu acho que tudo contribui, né? Claro, claro. Para a nossa formação e para o que nós somos. Agora, ainda lembro, essa canção, ainda lembro. E eu, de fato, ainda lembro que ela foi tão executada nas rádios. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Como é que você sentiu isso na pele? Porque para nós, que trabalhamos com música, ter a nossa obra veiculada em rádio é um sonho, mas você arrebentou. Eu estou muito feliz porque é uma das músicas atualmente, assim, no ranking, né? De música popular brasileira que está mais sendo executada em rádio, né? Pelo Brasil. No Rio de Janeiro, já há cinco semanas em primeiro lugar nas rádios do segmento adulto. Então, eu estou muito feliz, muito emocionada. Essa faixa, ela faz parte do meu EP Releituras, né? E eu revisitei o trabalho de vários artistas que me inspiram, que eu gosto muito. E a Marisa é uma joia, né? Na nossa música popular brasileira. E eu adoro, sou muito fã do trabalho dela. A Reninha, a Rita, que era minha irmãzona. Maravilhosa, é. São as melodias, as letras riquíssimas. Quando a gente fala em moda democrática, o bom e velho jeans sempre sai na frente. Eu sou fã do jeans. Afinal, esse tecido, ele consegue transmitir, eu não sei, facilmente, em diversos estilos e ocasiões. Eu mesmo uso jeans sempre aqui no programa. Sabe, ele ajuda a manter um visual alinhado, elegante. Mas, apesar da versatilidade, o material é um dos maiores poluidores dentro do mercado têxtil. Então, ter a consciência ambiental é também estar na moda. E nós temos, afinal, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os brasileiros estão mudando de hábitos em prol do meio ambiente. E segundo esses dados, quase um terço dos consumidores brasileiros afirmaram ter mudado seus comportamentos devido a preocupações ambientais. Olha que coisa legal. E hoje, aqui no Manhã do Rony, a estilista Andresa Chagas vai nos trazer um desfile de moda, mostrando opções de looks casuais com peças jeans. Ah, melhor. As peças que nós vamos ver são sustentáveis. Obrigado por ter vindo, Andresa. Você está bem, meu amor? Não levante, por favor. Eu quem agradeço. Obrigado, meu amor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Dois beijos que você... Estou pernambucano, lá em Pernambucano são dois beijos. Quando eu cheguei aqui em São Paulo eram três. Aí economizaram, agora é um só. E no Rio continua dois, como é. A minha boa drasta, a mamãe morreu muito cedinho, papai casou de novo, com uma verdadeira mãe que eu tive, que eu amava perdidamente. Fiquei órfão duas vezes. Ela era pernambucana. Dois beijinhos também. Ah, então ela era maravilhosa. Pernambucana é calorosa. É verdade, é verdade. Bom, o que é um jeans sustentável, Andresa? Então, Rony, eu gosto sempre de deixar muito claro que não existe absolutamente nada 100% sustentável. Existem práticas sustentáveis e é isso que a gente traz, né, no jeans em geral. É muito importante entender que para que essas práticas sustentáveis, elas aconteçam, tudo tem que estar muito alinhado. Então, a gente tem que ter uma escolha de tecido apropriado, tecidos certificados, um trabalho de lavanderia, onde você vai usar menos produtos químicos e menos água também. Ter toda uma cadeia sustentável e com colaboradores formais, né? Então, isso é muito importante. Essa lavagem química, por exemplo, que essa bonitinha... Como é seu nome, bonitinho? Carol. Carol, que a Carol está usando, já é sustentável, não tem? Sim, ela já é sustentável. Nós eliminamos processos químicos mais rigorosos e diminuímos também a quantidade de água usada para lavar esse jeans. Hoje, nós já temos tecnologias em lavanderias industriais que conseguem diminuir em até 70% o uso de água. Que legal, Andresa! Legal, legal! E eu sou uma pernambucana, né? Lá a gente sofre com a falta da água, então poder economizar a água é muito importante. Olha, assim que você chegou, eu comecei a namorar o seu jeans. Como é que você faz para deixar ele assim tão sofisticado? Que jeans, eu não sabia! É jeans e tem sim como deixar o jeans mais sofisticado. E esse é um processo muito especial, porque nós não compramos o tecido nessa tonalidade de prateado, né? Ele passa por um beneficiamento. Então, o tecido, a calça, ela é lavada e em lavanderia é aplicada uma resina que dá essa tonalidade do metalizado no prato. Engraçado que hoje se usa jeans em eventos até mais fechados, corporativos e tal. Como você... Olha, essa lavagem, por exemplo, eu acho muito legal, eu gosto dessa cor. E você não encontra, difícil. Difícil de encontrar. Esse é um tecido que ele já é... Nós utilizamos menos água ainda aí, porque ele já é dessa cor. Então, ele passa mais mesmo por uma lavagem para tirar os resíduos que vêm da indústria têxtil. E olha que linda, né? Linda! Inclusive, uma outra coisa, você que é estilista de moda, cintura alta. Cintura alta. Existe alguma coisa mais horrorosa do que cintura na virilha? Eu acho aquilo horrível. Rony, eu também. Ah! Eu também. Isso me vinga, Andressa. A mulher fica muito mais elegante com a cintura alta, né? Nós, inclusive, hoje trouxemos silhuetas diferentes para a gente mostrar o quanto o jeans é democrático, né? Nós temos aí uma cintura mais alta, uma calça leve flare que harmoniza bastante o quadril. E sim, eu também acho muito elegante a calça com a cintura mais alta, sem dúvida. Como é seu nome bonitinho? Jennifer. Jennifer. E eu já falei para ela, em off, que ela tem o shape que as pessoas da minha geração gostam. É. Né? Cinturinha, violão. É, eu tenho um pouco banhão. Tá vendo? Você tá bem, Jennifer, na fita. Agora, uma pergunta, Andressa. Dá para você criar esse nível de sofisticação com as coisas que você tem em casa? Claro, eu sempre falo. Olha, o jeans é uma peça que tem no guarda-roupa de todas as pessoas do mundo. Você viaja para qualquer lugar no mundo, você vai encontrar sempre a maioria das pessoas usando jeans. Você pode usar com blazers. Ela, por exemplo, tá com blazer... Sim? Te quero, amor. Ela tá com blazer, com corte em alfaiataria, com os ombros no lugar, o corte impecável, uma camisaria em tricoline que você tem em casa. A mulher tem sempre uma boa camisa de seda, então é importante também você poder usar o seu jeans com algo que você se sinta bem. Mas uma peça bem cortada com jeans, você vai estar sempre bem vestida. Sem dúvida. Eu quero saber de cores, você vai me dizer das cores. Já volto já. Tá bom. Das cores que você tem que usar em jeans, né? Essa prateada que você tá usando, eu nunca vi. Mas olha, vou repetir uma coisa pra você, minha bonitinha, pra você também, meu bonitão. Quem é que não gosta de ganhar um prêmio? Agora, melhor do que ganhar um prêmio é você fazer parte de um festival de prêmios, que sabe exatamente o que você quer. Então, participe agora mesmo. Capture o QR Code que está na sua tela e faça parte do festival de prêmios. É simples. Você pode concorrer, por exemplo, hoje. Vamos falar hoje. Hoje, durante a nossa programação, você vai concorrer a um vale-compras, Polishop, de 750 reais e um smartphone. Demais, né? Então, olha só esse recadinho. Temporada nova do festival de prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente à escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. Entendeu? Então, seja premiado de segunda a segunda. Não fique de fora. É só você acessar festivaldepremios.com.br. E agora a Andressa vai me falar de cores. Porque eu tenho visto de tudo quanto é cor. Eu, Andressa, eu tenho azul em várias lavagens, né? Desde o escuro até o clarinho. Sim. Preto e cinza. Só. Mas tem outras cores, né? Temos... Ó, isso aí que eu fiquei impressionado. É isso. Olha que coisa legal. Nós temos inúmeras possibilidades, né? O jeans, ele tem essa facilidade de você conseguir do tom mais claro ao mais escuro ou com interferências como esse no prata. Ela tá com um blazer e uma calça no corte mais reto, que é uma peça que, na verdade, esse tecido, ele é preto, lavado e é aplicado à resina, no metalizado, pra dar esse ar mais sofisticado à peça, que é essa calça que eu tô usando hoje, né? Exatamente. Quer dizer que era preto? Era preto. Foi lavado. Descarregou um pouco do preto. Ele ficou cinza. Tá. E logo em seguida foi aplicada uma película no prateado. Mas, Andressa, eu posso lavar, por exemplo? Pode lavar. Não vai sair? Não vai sair. E tem alguns cuidados de lavagem, claro, né? A gente coloca, lava a peça ao avesso e também passa ela ao avesso. O ferro, ele não pode vir sobre a resina. Mas, sim, você pode lavar, não vai soltar. É que se você passar o ferro quente aí em cima, vai derreter tudo. Sim. Que coisa, né? Eu fiquei muito impressionado, né? Com essa coisa prateada. Tanto que eu perguntei pra você, como é seu nome, querida? Flávia. Eu perguntei pra Flávia, esse é jeans? É jeans. Ela disse, é, é jeans. Essa é uma maneira a mais de deixar o seu jeans, de ter um jeans sofisticado, quando ele passa por esse beneficiamento em lavanderia. Agora, as cores do jeans, claro, que interferem nas ocasiões em que deve ser usado. Sim. Eu, particularmente, gosto muito de usar os jeans na tonalidade mais escura pra sair à noite. Tá. Eu acho que sempre deixa... Bem-vinda ao clube, eu também. Eu acho que vai sempre deixar a composição mais sofisticada. Sem dúvida. Né? Para o dia a dia, um jeans nessa lavagem, por exemplo... Gostei. Eu gosto muito. E a gente consegue usar sempre... Eu falo que um look total jeans, com uma blusa por baixo, você pode brincar com a cor da blusa. Aí, se você quer deixar uma composição mais básica, você coloca uma camiseta. Se você quer deixar algo mais sofisticado, você pode colocar um tricô preto. Então, tudo vai depender muito... Esse é um cachimim? Esse é um cachimim, isso. Aí fica melhor ainda, né? Isso. Então, a gente consegue deixar a composição mais sofisticada. Dá uma sofisticada grande, né? Onde é que eu te acho nas redes sociais, Andressa? Olha, vocês podem me encontrar no Instagram, andresa__chagas. Lá eu compartilho um pouco das coisas que eu gosto, do meu dia a dia. Jeans combina com qualquer tecido, né? Ah, sim. Jeans, eu falo que é... Eu digo e repito. Sem dúvidas, é a peça mais democrática. A peça mais durável. Então, você vai ter um jeans dentro do seu closet, ele vai durar ali 10 anos. Ou mais. Ou mais. É porque não entra mais em mim. Ou mais. Porque eu fiquei barrigudo. Mas é verdade. Dura, dura. Combina com absolutamente tudo. Tudo, tudo. Você, como eu falei até mais anteriormente, da alfaiataria bem cortada, a camiseta. Da bota ao tênis, da sandália rasteira ao escarpão. Então, é algo muito versátil. Uma coisa que eu gostaria de saber também, e isso com toda certeza você vai me ouvir. Qual é a diferença entre jeans e sarja, por exemplo? Então, vamos lá. O jeans, a gente consegue fazer o trabalho da lavagem. Como essa calça aqui, a gente tem uma diferença de cor. A gente consegue trabalhar um pouco mais o jeans. Então, a sarja, ela já traz uma cara a mais de alfaiataria. Ela traz uma sofisticação. E o jeans, o L, é mais street. Eu gosto de fazer essa diferença. O jeans, ele é algo sempre muito mais street. E a sarja, ela vai... Você vai conseguir fazer uma calça alfaiataria, um bom blazer. É sempre algo que vai deixar com uma cara a mais alfaiataria. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, meninas, se vocês... Olha, eu me sinto um anão perto de vocês. Olha, vocês têm uma ideia de como eu sou baixinho. É importante, eu acho, quando a gente está vestindo alguma coisa, que a roupa seja confortável. É confortável para vocês? Super confortável. Esses dias? Nossa, é muito, muito confortável. Então, estamos juntos. Olha que beleza. Agora, Andressa, muito obrigado por ter medo. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Será um prazer. É, não vou usar calça prateada. Não, não, garanto a você. Mas já ensaiei uma vez, uma calça verde escura. Tem uma vermelha que eu achei interessante também. Ah, eu acho legal. Mas tenho um pouco de medo. Estou muito velhinho. Não dá nada. Agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Uma pisca aí, olha só. Foi. Já volto. Oi, bonitinha. Oi, bonitão. Para você que está chegando agora, bom dia. Bom. Quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e reunia gente importante de todo o país, lá pelos anos 30, década de 30, é bem provável que um advogado chamado Oswaldo Aranha nem sonhasse que se tornaria referência na gastronomia carioca. Como ele sempre pedia o mesmo prato lá no centro da cidade, ele levou o seu nome em uma homenagem. E até hoje ele faz parte do cardápio carioca. Mas o que vai nesse prato? Bom, nós já vamos saber já já com a chefe Marielle Orbach. Marielle, você me falou em off. Você não é carioca. Não. Você é gaúcha. Sou gaúcha de Encantado. Encantado. Conheço Encantado. Jura? Na minha profissão, só teve um lugar no Brasil que eu não conheci. Fernando Noronha. Não faz show lá, então não conheci. Não conheci. E lá Encantado também agora tem o Cristo Protetor. Sabia que é maior que o Cristo Redentor? É. Alvo está Encantado. Aliás, o seguinte, antes de a gente começar o nosso papo aqui, você me remeteu à minha infância no Rio de Janeiro. Ai, que maravilha. Esse bondinho, esse bondinho aqui, é o bondinho de Santa Tereza. É. E eu tinha uma tia que morava em Santa Tereza e eu nunca queria ir de carro com meu pai. Então eu ia com minha mãe no bondinho que passava em cima dos arcos da Lapa, né? E meu pai e meu irmão iam de carro. E esse aqui, o Cristo Redentor, uma coisa que pouca gente sabe que eu vou passar agora, que é o seguinte. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro era meu tio-avô. Dom Sebastião Leme da Silveira e Sintra. Era meu tio-avô. E ele foi um dos que mais lutou para que essa inauguração de 1932 acontecesse. Está aí, ó. Bem, mais carioca do que isso aqui é impossível. É impossível. Agora, como é que você se envolveu na gastronomia carioca sendo gaúcha? Então, porque eu fui morar no Rio de Janeiro, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo um carioca. Ah, é? E aí... Aquele bonitão ali, né? É, aquele bonitão. Aí fiz, ganhei o bonitão pelo estômago, morei 10 anos no Rio de Janeiro. E aí, quando ele veio para São Paulo, eu não ia deixá-lo sozinho em São Paulo, né? Eu tinha que vir. Aí, como a minha família já era de restaurante, eu vim para montar um restaurante com ele e a gente montou. Daí, o que a gente quis era levar essa cultura carioca para São Paulo. Então, os nossos bares são tipicamente carioca. Você vai entrar, vai ter mate, biscoito, aquele de polvilho, todos os salgados clássicos do Rio, os pratos, os mais clássicos vão ter. Qual é a característica do cardápio carioca? A característica do cardápio carioca, ele é muito influenciado pelos portugueses, né? E geralmente, os donos de botecos cariocas são portugueses. Então, você vai encontrar muito na gastronomia carioca. Alho, o arroz com brócolis, é muito influenciado pelo... Tremossos. Isso, é muito influenciado pela gastronomia portuguesa. A batatinha, chips, é um chips, né? É a batata portuguesa, né? Portuguesa. É a batata portuguesa. Olha que coisa. Ah, bolinho de feijoada. É, o bolinho de feijoada que agora se tornou um clássico, né? O bolinho de bacalhau. Todo boteco no Rio de Janeiro tem que ter o bolinho de bacalhau. Tem que ter um bom bolinho de bacalhau. Aquilo ali, né? Exato. Esse aqui? Esse, o bolinho de bacalhau. Tem certeza que é esse aqui? Maravilhoso. Eu vou só ver se é mesmo, né? Não tô... É ele, sim. Agora também, esse é o bolinho de feijoada? Esse é o bolinho de feijoada. Com certeza. Com gelé de pimenta. Sim. E aí tem a covinha crispy que é embaixo, que ela fica crocante. É uma junção maravilhosa. Aqui, ó. Primeiro, vamos pegar aqui. É a covinha crispy mesmo. Aí uma coisa só que foge do cardápio carioca, mas que foi criada, é a coxinha de pernil. Vamos ver como é. Que é a sensação das nossas casas. Vamos tentar, vamos ver. É a coxinha sem massa de pernil. Vamos. Vamos parar? Maravilhoso, né? Bom, vamos começar a fazer o nosso prato? Vamos. Porque, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar aqui o guardanapo. É um dos meus pratos prediretos. Filhão Oswaldo Aranha. E eu soube que quiser fazer uma torta de maçã, que é uma paixão que eu tenho também. Uma torta de maçã com compota dentro, bem quentinha, ela é servida, o recheio bem quentinho, delicioso. Agora, como é que é pra você fazer o filé Oswaldo Aranha? Então, o Oswaldo Aranha, ele tem que ser um mion, né? Não necessariamente um mion, mas uma carne vermelha, ela tem que ser alta e mal passada. E aí, nesse fogo que a gente grelha a carne, a gente mistura o arroz com a farofa pra misturar com o suco da carne. Essa era a grande característica que o Oswaldo Aranha gostava, de comer na frigideira. Ele ia no cenadinho, no cosmopólito, e comia dentro da frigideira, porque ele gostava de misturar esse suquinho da carne no arroz e na farofa. Você tá aqui, você tá... Isso, pra gente botar o nosso bife aqui, que já tá pré, mas ele é uma carne também servida mal passada. Ele não é uma carne servida bem passada. Uma pergunta simples, pra você, minha bonitinha, você bonitão. Tá me vendo agora? Não existe carne bem passada. Ah! Carne bem passada é pra quem não gosta de carne. Porque quem gosta de carne, não... Quem gosta de carne, não estraga a carne. Não estraga a carne, deixa eu dar uma sola. Exatamente. Ó, já tá chegando. Nesse refogadinho aí, com esse alhinho, ó, já tá chegando aqui. Maravilhoso. E você sabia que o Oswaldo Aranha nem gostava tanto de alho? Foi porque o Boteco, o Senadinho, ele era de uma família portuguesa. E aí eles colocavam alho, mas o próprio Oswaldo Aranha não gostava muito de alho. Mas ficou um prato conhecido por ter que colocar alho fatiado em cima do bife. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa pra você. Eu sou carioca, como você sabe. A grande maioria dos restaurantes, inicialmente, lá no Rio de Janeiro, eram todos portugueses. Todos, exatamente. E eu aprendi a gostar da gastronomia portuguesa em função de ser carioca, que era todo mundo português. Botequim, então, nem se fala. Essa minha paixão que eu falei contigo em off, né, que eu adoro comida de botequim, é por causa disso. Todos. Mas, estive lá em Portugal, os portugueses vão me matar. Ó, eu sou Sintra Nogueira, mas não tem ninguém mais português do que eu aqui. Mas, aqui no Brasil, eu comi melhor do que lá. Do que lá, nos botecos. Nos botecos. E os botecos cariocas, então, eles têm, além de charmosos, a gastronomia do boteco carioca é sensacional. Sensacional. Eu adoro. Agora, estão trazendo essa cultura pra quê? Pra o Rio de Janeiro. É, pra São Paulo. Agora, tá invadindo, né? Os cariocas estão invadindo São Paulo. Mariela, a coisa chegou num ponto que a minha cidade está hoje um pouco difícil de ser habitada, né? Então, outro dia, eu vi um grupo. Na outra emissora que eu estava fazendo meu programa, que era noturno, chegou um monte com camiseta. Mais um carioca apaixonado por São Paulo. Exatamente. E eu incentivo, inclusive, artistas, amigos meus, a virem pra cá. Sempre. Enquanto você vai fazer essa covezinha crispe aí. Já fiz essa cove. Essa cove é pro Oswaldo Aranha. Não é crispe essa aí. Não, essa é a refogadinha, é o meu toque na releitura do Oswaldo Aranha, porque no verdadeiro não existe cove. Foi uma releitura nossa, dos nossos botecos. Vai dar certo. E a gente botou a cove. Aí fica delicioso quando você mistura com arrozinho e caparofa. Ai, ai, ai. Tá indo? E aqui, olha o detalhe do bife, ó. A casquinha por fora e mal passado por dentro. É isso aí. Esse é o grande segredo. Frigideira, bem quente. Dá essa selada braba e por dentro deixar... Sempre bem quente. E por dentro, ele mal passado. Coisa linda. Meu Deus do céu. Tem coisa melhor do que comida de botequinhos. Já acabei com tudo aqui e vou continuar acabando, né? Ai, olha, olha. Aí agora eu vou fazer o arroz. Gente, tem prazer maior? Pode até ter. Há quem acha que... Quem diga que tem prazeres maiores. Mas comer é maravilhoso. Hum. Que beleza. Tudo. Isso aqui me remeteu à infância mesmo. À infância. O Oswaldo Aranha. Ó. Ficou tão famoso o Oswaldo Aranha. Olha, eu vou falar uma coisa que eu posso, inclusive, provar isso. Nós tivemos uma cozinheira que foi cozinheira do Oswaldo Aranha. Nossa. Velhinha, bem velhinha já. E ela tinha um gosto especial por, vamos dizer, coisas adultas, coisas muito alcoólicas. E que tadinha, ela acabou com cirrose. Mas cozinhava divinamente, cozinhou pra ele. Olha que coisa boa. Ai, que legal. Que história legal. Olha que relação do Oswaldo Aranha com você, com a gente. E hoje ele é o prato que mais sai nos nossos bares. Muito bem. Fala em bares. Onde é que eu te acho? Qual é o teu arroba? O meu arroba é Marielle Orbach. No Instagram. Marielle Orbach. Marielle Orbach. Com H e CH no fim. E CH no fim. Isso. E tem os meus bares também, né? Que são na Vila Olímpia, Chacra Sant'Antoni e Moema. Perfeitamente. Se eu entrar no seu arroba, eu tô... Isso. Acha todos os endereços dos meus bares. Beleza pura. Muito bem. Minhas crianças, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem também uma torta de maçã. Tem. E você me disse que essa torta de maçã é diferente. Isso. Ela é diferente porque ela é muito parecida com as tortas francesas e escocesas. Que elas são bastante manteiga e farinha. Não é a torta americana. Não é aquela torta americana que todo mundo é acostumado a comer. Não. Isso é outra coisa. Isso é uma massa... Aliás, vou dizer uma coisa pra você. Não existe gastronomia francesa sem manteiga. Exatamente. Então, tá resolvido. Muita manteiga. Bom. Agora é o seguinte. Nós vamos saber das novidades que você ama. as notícias do mundo dos famosos. Porque, afinal, essa minha amiga querida, ela tá atenta a tudo. Apresentadora, repórter, jornalista. E, atualmente, ela é colunista no UOL, no Observatório da TV e Observatório dos Famosos. Tá aqui no Manhã do Rony, toda terça-feira, que pra mim é um privilégio. Aliás, privilégio nosso, né, bonitinha, bonitão? Cintia Lima. Bom dia, meu amor. O privilégio é meu, meu amor. Você tá bem, minha linda? Como é que você tá? Com você. Ontem, eu estive fazendo um... Tive um papo com um amigo nosso comum. Opa! Ele mandou te encher de beijos. Então, vou ter que ler. Ah, você só me deu dois? Você pode voltar e me dar mais, então. Outro. Ih, cara, linda! Tava ontem aqui. Deixa eu aproveitar. Eu sempre faço uma média com a Kika, você sabe. Não, mas sim. Obrigada. Somos inocentes, Kikinha. Bom, como é que é? É só amizade, né, Kiko? É só amizade. Igual os famosos falam, tá? É, é só amizade. É só amizade. Mas aqui é mesmo. Aqui é mesmo, pelo amor de Deus. Felipe Campos, mandou um beijo pra você. Ah, que lindo. Fiquei com ele até às oito da noite ontem. Não, Felipe. De repente, ele cancelou umas pessoas. Eu fiquei muito nervoso. Felipe, beijo pra você, meu lindo. Muito obrigado, viu, pelo convite de ontem. Tá quitado o beijo na Cíntia. Muito bem dado, Felipe. Outro pra você. Bom, então vamos lá. Vamos. Eu vi uma história de um romance da Anitta com um cara que fez aquele filme, 365. Ai, Rony, logo cedo, né? Esse bife selado. E a gente falando desse ator bonito da série 365 dias. E é verdade, Anitta, não perde tempo, né, Rony? Eu não tô vendo, não. Olha o bonitão aí, bonitão, cara. É bonitão, é bonitão. Bom dia, Brasil, na manhã do Rony. Olha o cara. Com esse dia frio em São Paulo, nada melhor do que acordar assim, né? Na sua companhia, obviamente. Dá uma olhada. A Anitta pegou o cara. Tá pegando. Vamos falar assim. Não é nada sério. Tá. É massa, é aquilo, né? É uma mulher que aproveita a vida. Eu tô tentando filosofar só pra dizer que a Anitta tá passando bem. Todo mundo dá presentinho pro maridinho, pro namoradinho, pra namoradinha, enfim. Mas Zé Felipe não economizou. Rony, de novo. O que ele fez dessa vez? Oh, meu Deus. Alguns artistas até escrevem ali na postagem, o Mumuzinho, tipo, ô, Zé Felipe, facilita aí minha vida, né? Ele deu, obviamente, de uma marca muito famosa, uma bolsa de quase 34 mil reais. Peraí. Bolsa. É uma mala e uma necessaire. A marca, obviamente, muito, né? Continua, porque olha... Quase 34 mil. Parece que precisava dos namorados. Engasguei. Ai, meu Deus. 34. É, a mala e a necessaire. Ou seja, o Zé Felipe não tá facilitando para os homens em ocasiões especiais. Eu digo os homens porque a Virgínia Fonseca, por incrível que pareça, ficou sem graça porque ela não comprou nada. Agora eu que quase engasguei. Olha, mas é uma... Não. Aquela marca top, né? Você sabe que essa marca top começou fabricando trunks pra você viajar de navio. É, aquelas malas enormes, tipo armário. E de repente, é. De repente, virou isso aí, ó. Virou. E a necessaire é quase 8 mil reais. Só a necessairezinha. Meu Deus, eu compraria um carro, eu preferia. Aí eu também... É, eu também preferia ganhar um carro. Não é? Do que essa mala. Mas tá valendo pra quem... Claro, claro. Ela deu um jatinho pro Zé Felipe. A gente contou aqui no Mano do Rony. Foi. Ou seja, esse casal... Olha, Cristo. Aliás, falando em Cristo Redentor, que foto linda de um fotógrafo. Você chegou a ver, Rony? Um fotógrafo que captou a lua assim... Espetacular, né? Espetáculo de foto, né? Só um adendo na nossa fofoquinha. Vamos lá. Bom, aqui... Aqui tá arriscada a pergunta 1, Lee. Ah, a gente vai passar essa agora? A gente pode falar sabe o quê? São as atualizações sobre o caso da Daniel. Ah, não. A gente pode falar do Matheus Ceará. Quer falar do Matheus Ceará? Humorista. Infelizmente, vou falar um pouquinho. Cancelou e a gente ainda não descobriu o motivo. Jornalistas estão atrás, tentando conversar. Ele que já tinha, pelo menos, Rony, pra esse mês de junho, oito a nove apresentações marcadas. Então, causa, sim, uma certa estranheza esse cancelamento. A gente só espera que esteja tudo bem. Será que é problema de saúde? Então, a única coisa que vem na nossa cabeça, não é? Na hora? Na hora. A gente espera que não. E caso seja, que seja, então, algo muito solucionável, rápido. Sabe, tranquilo, que só deu pra... Que dê só pra resolver aí nesse mês. Porque a gente não tá conseguindo descobrir o real motivo, viu? Bom. Fala, amor. Não sei onde eu enfiei meu guardanapo. Quer o meu? Não, tá aqui. Tá aqui, olha. Obrigado, meu amor. Agora não se compartilha guardanapo, mas eu ainda não havia usado, por isso que eu ofereci. Mas eu compartilharia. Olha. Com muito prazer. Que bom. Saúde, Rony. Ah, outra coisa. Fala, amor. Tem uma bonitinha aí que andou trocando prótese de silicone? Então, né? Imagina eu fofocando. Imagina. Mas é de uma graciosidade a forma que você chama as nossas fofocas. É a linda da Viviane Araújo. Ela trocou, sim, a prótese de silicone por uma menor. Mas o motivo foi bem interessante. Eu nem sabia, viu, Rony? As nossas telespectadoras aí, mulheres que talvez entendam mais, ou médicos que também te assistem. Ela engravidou, obviamente. Tá super feliz. Não tem nem um ano ainda o filhinho. E ela disse, Rony, que as próteses mamárias haviam invertido durante a amamentação. Nunca tinha visto isso. Nem eu. E aí ela resolveu trocar por um tamanho um pouquinho menor, de 350 que ela tinha por 305, aproveitou, já fez uma lipo, aproveitou, já mexeu ali com uma hérnia umbilical e continua maravilhosa, a Viviane Araújo. E eu não sabia dessa, que poderia inverter a prótese. Eu vou dizer uma coisa pra você. É. Quando veio essa moda... Da prótese? Das próteses, das turbinas, eu imaginei o seguinte, tá, é moda. E quando deixar de ser? Mas tá deixando, viu? Eu sei. Quando houve o começo, por exemplo, da minha caminhada nesse nosso ofício, que é a comunicação, Twig era o padrão. Não podia ter seio. Se tivesse uma espinha, já era feio, não podia. De repente, virou a coisa. Virou. E se voltar pra época da Twig? Tá voltando. Ou pelo menos, que não sejam esses seios tão fartos, porque muitas mulheres, de repente, utilizaram mesmo próteses muito grandes. E hoje a tendência é isso, é diminuir o tamanho da prótese, é o corpo cada vez mais natural. E você sabe, Rony, que isso também serve para o rosto. É a harmonização facial. A gente sabe que isso também virou moda. Virou tendência. Hoje, já existe um outro termo, que seria a humanização facial. Ou seja, que o seu rosto fique cada vez mais simples, humano, sem muitos detalhes, muito queixo quadrado, sabe aquela coisa? Claro, claro. A ideia é essa. Claro. Eu sei que a cegunha andou batendo asas. Você veja, menino, para o João Gomes. Ah, essa coisa de grávidos, né? Que é normal falar casal assim. Não, eu fiquei grávido. Ficou, né? Você teve enjoo ou não? Eu tive enjoo com a Alessandra, eu tive. Desejo. Homem pode ter desejo na gravidez da mulher? Não sei. Você teve, Rony, eu tenho certeza. Ai, meu Deus do céu, mas eu não... Com comida de boteco. Não, você sabe que eu acompanhei nos três filhos, né? Essa gravidez com desejos. A Aretuza tinha uns desejos estranhíssimos. Jura? Qual o mais estranho? Ela queria, por exemplo, cajar uma vez. Não é tão fácil de achar, né? Eu não vou achar cajar. É. Mas assim, duas da manhã, não? Bom, enfim. E aqui, o negócio dela era Chocolamur. Chocolamur? É de um restaurante que não existe mais, chamado Bambi. Eu achei que era chocolate com beijinho. É, chocolate com... Mas com beijo, amor, carinho, aperto. E aí, eu ia com as crianças, porque todo mundo ficou grávido junto. Quem é que está se pegando ali? Não é se pegando. Eles se pegaram, porque ali é onde anunciou a gravidez. Ah, tá. Um pouquinho antes, sim, havia, aconteceu essa pegação. O João Gomes, o Parimeirelli. E assim, é um casalzinho fofo e ele está voando na carreira. É um menino extremamente talentoso. E aí, ó, foi o momento que ela deu a notícia ao João que um bebezinho está a caminho. Você lembra como foi o seu? Te deram um sapatinho escondido? Como foi, nada? É sério? Não, eu fui no... É mesmo? No laboratório. Ah, é? Ficou no laboratório na Kika, na Kika. Aí, o cara falou lá, o nome dela, o sobrenome dela, o último era Rangel. O cara falou, não, a mulher que assistiu na Rangel, eu digo, não, é você. Aí, era. E era. É verdade que o Manuel Soares vai sair lá do... Então, Rony... Eu li. Será que é verdade? Então, essa história está dando muito pano para a manga e já não é de hoje. Não. Já não é de hoje. É de muito tempo. É de muito tempo. Que é a história do encontro do Manuel Soares com a Patrícia Poeta, do clima, se estaria ou não pesado, das rusgas ou não de bastidores. A verdade é a seguinte, está na coluna da Fábio Oliveira, lá do Metrópolis. Parece que agora já existe uma decisão, mais do que tomada pela Globo, que, em julho, a Patrícia Poeta sai de férias, Manuel Soares toca o encontro, no final de julho, a Patrícia Poeta retorna ao programa, Manuel Soares terá dez dias de férias e não voltará mais. Não haverá nem despedida, não haverá nem encontro entre os dois. Pelo menos, segundo diz a coluna da Fábio, a decisão tomada tem mais ou menos essa ordem. É uma situação delicada. Eu acho. Não é, Rony. Mas, talvez, a melhor decisão, porque toda hora também uma notícia, falando dos dois, é da Patrícia ou do Manuel, isso deve ser muito desgastante. Para ambos, não é? Eu estive lá naqueles 60 anos do programa Silvio Santos. Estava lá com a Patrícia e tudo, e ela, todo mundo falou, ele não foi, o Silvio não foi porque está no bico do corvo. É, muita gente falou isso. E ela mostrou como está o Silvio, né? Mostrou, vamos ver. Vamos embora. Aliás, assistindo ao especial que você, obviamente, esteve lá, faz parte do SBT. Só rodar, vamos lá, crianças. Bom, meu pai, você também. Sofia, Sofia, Sofia. É pra mim, Sofia, Sofia, Sofia. É pra mim, Sofia, 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 Sofia. Que legal. Mostrou. Foi uma forma da Patrícia mostrar, sim, pra todo mundo. O papai está bem, com 92 aninhos, não esteve ali no especial, e aí, por isso que começou essa especulação, mas, na verdade, o Silvio Santos está vendendo saúde e lucidez, que é o mais importante. Olha, pelo que eu conheci do Silvio, trabalhamos juntos há alguns anos, você sabe? Ele não gosta de ser homenageado, não. Que coisa, né? Não gosta. E eu imaginei que fosse isso, né? Sim, e você, então, acho que está certo. É, eu acho que pode ser isso, né? Agora, teve um clima aí estranho com a Lívia e a Patrícia? Na verdade, como você disse, Rony, você faz parte da história do SBT, do programa Silvio Santos. Nesse especial feito lá, e de uma maneira muito bonita, vários compareceram, vários. Entendeu? Ai, epa! É, vai rebolar! Vai, rebolar no chute, vem. Vai. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. É! É! Vixe! É! Olha! Oh, meu Deus! É demais, viu? Todas as horas, é um cavaleirismo. Não, calma. Sim, pai. Aprenda, rapazes maravilhosos. Para, para. Vamos lá. Mas então, a Lívia com a Patrícia. A Lívia com a Patrícia, é, como você disse, muitos compareceram, como você, fazem parte da história do SBT. A Lívia Andrade, que hoje já está lá no Caldeirão, está com o Hulk, mas ela, por muito tempo, fez parte do jogo dos pontinhos, uma querida para o Silvio Santos. E muita gente estranhou a ausência da Lívia Andrade nesse especial de 60 anos do programa Silvio Santos. Globo não liberou? A Lívia, que não se faz, não adianta. Ela é autêntica, tem personalidade, e ela explicou o motivo. Ela falou, está todo mundo perguntando. A gente tem um vídeo, vamos ver o que a Lívia falou. Ela e a relação dela com a Patrícia. Vamos ver. O programa da Patrícia e não do Silvio. Por isso que não teve. Então, gente, vamos aceitar. Ela é filha, ela está mandando na zorra toda e está tudo certo. Se você fosse filha do Silvio Santos, você não faria? Talvez se eu gostasse das pessoas, eu estivesse lá e fosse filha do dono e eu estou fazendo o meu negócio, ela fala, não quero essa pessoa aqui não. Já saiu, não quero mais ela aqui não. Já não gostava dela mesmo. Por que agora, depois que saiu, eu vou ter que aceitar? A minha vida é assim. Ninguém tem que gostar de ninguém, amar ninguém também. Vocês pensam que todo mundo ama todo mundo? Vai nessa, viu? Vai caindo nessa. As pessoas se respeitam. Se respeitar, está ótimo. Não precisa amar. E é trabalho, gente. É profissão e tal. Claro que quando a gente se ama, quando existe uma amizade, uma parceria, um sentimento legal, melhor ainda. Mas se não, respeita, faz o seu, ganha seu dinheiro e vai embora para casa. Falei para os meus colegas de trabalho. Gente, relaxa. Não é, esquece. Não é programa do Silvio Santos, é programa da Patrícia. Ela bota o que ela quer. Segue a vida. E vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem o que vocês fizeram. Sobre isso. E está tudo bem. Ué, mas sou eu honesta. Foi. E ela está certa. Às vezes as pessoas não se amam, mas se respeitam, que aliás, é fundamental em qualquer situação. E o programa hoje é da Patrícia, já não é mais do Silvio. É. E é isso. Bom, já volto. Ah, você viu como é que é? O que é? Que divino. Alice ali com aquele, com aquela prancheta. Maravilhosa. Assistente de direção com a prancheta na mão. É muito ligeira, Alice. Alice, aliás, é o time todo aqui, né? Pois é. Você começou o programa de hoje elogiando e é realmente uma equipe maravilhosa. Todos, todos. São minha família, são minha família. Sem dúvida. Ela quer que você... Ai, gente, eu canto tão mal que a Grécia vai me processar. Não, não. Conga, conga. Vai, Rony. Conga, conga, conga. Sem vergonha. Você em casa, arrasta o sofá. Tira a mesinha de centro. Vai até o chão. Tá lá em Portugal, né? E é pra tu rua. Tá. Em Portugal, né? É que a questão agora é Gretchen, Gretchen. Maria Gretchen. Sim. Essa é outra que não tem medo de nada, não tem medo de casar, de errar, de casar de novo, de ser feliz. E agora, Rony, ela não tem medo de dizer que está ficando careca. Como careca? Não. É verdade. Está ficando careca. Não. E, maravilhosa, como sempre, usou a rede social. Olha lá. Pra justamente trazer esse problema, porque a Gretchen é dessa. A Gretchen é assim. Estou ficando careca? Eu não vou esconder que eu estou ficando careca. Eu vou mostrar e ainda vou melhorar a situação, dar dicas pra várias mulheres que estão passando pelo mesmo problema e vou voltar a ter cabelo. A Gretchen é nessa linha. E é justamente, ela está num procedimento de pigmentação e tal, pra voltar a melhor forma do couro cabeludo, do visual. Mas existem tratamentos, né? Sim. Pra andropécia, essas coisas. Existem tratamentos, inclusive fizemos aqui um dia uma pauta com uma médica que só mexe com isso. É, e ela está cuidando, está tratando, e às vezes usar a própria rede social, a fama, por ser mesmo uma celebridade, é o que todo mundo até estava escrevendo assim pra ela. Você é demais, Gretchen. Você faz de um problema, igual aquelas, faz de uma limonada, uma caipirinha, e você acaba ajudando muitas outras pessoas que estão passando por esse problema. Porque eu não sabia, depois que fizeram aquela pauta aqui no programa, tem muitas mulheres com esse problema. Sim, de queda. E eu não sabia de queda e tudo, né? Essa coisa da alopécia mesmo. É, e ela vai ficando meio calvinha aqui na frente, está vendo? Estou vendo. É isso. Bom. Mas está, olha, está melhorando, está vendo? A diferença do antes e depois, já deu uma melhoradinha nessa entrada. Ah, é verdade. Já deu. É verdade. E é também um outro tipo, é meio que pigmentação também, viu? Não tem muito isso. Não é implante. Tá. É uma outra forma aí de melhorar. Priscila Fantin briga com você e Carrasco? Isso existe? Na verdade, eles já brigaram. Houve sim uma chateação. Foi uma coisa bem chata, mas eu já conto o que aconteceu, viu? Você quiser. Eu estou comendo porque eu vou sair fazendo minha chã. Como? Pode deixar que eu não vou falar de boca cheia. Não existe isso. Não sei. Os dois são tão legais. Na verdade, acho que a gente pode chamar de briga, mas eu acho que já está mais ou menos resolvido. Foi uma chateação porque a gente sabe, Rony, que os autores de novela têm seus atores predileiros. Sim. Existe, existe aqui um carinho. E a Priscila Fantin, lindinha, era uma das prediletas de Valsir Carrasco. E ele a escalou para Morde a Sopra, uma novela de anos atrás. Ela não estava bem emocionalmente. E falou ao Valsir, não vou aceitar esse convite. Ele ficou super chateado. Porém, como ele percebeu que ela não aceitou nenhuma outra obra, ou seja, não era uma desculpa, era real. E depois ela foi diagnosticada com depressão. Então, ou seja, houve uma chateação, houve um momento delicado, mas que com certeza já foi resolvido. E ela explicou agora. Deixa eu comer. Por favor. O que eu vou dizer para você? Para eu poder mastigar, eu vou ter que pedir um break. Mas eu volto já, já. Eu, a Cintia, a Marielle, todo mundo. Me espera, vai. Preciso me nutrir. Até já. O meu filézinho, Oswaldo Aranha, que está maravilhoso, Marielle. Obrigado. Oh, meu Deus. Memória afetiva. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. E por falar nisso. Por falar em apetite. Não, em Rio de Janeiro, que ela disse que eu estou devolvendo o Rio. No aeroporto Santos Dumont. Yes. Ontem, foi vista a nossa querida Jojo Toddynho com alguém. Isso, que tiro foi esse? Acertou. Belo tiro, Jojo. Olha o gato, Renato Santiago. É o novo namorado de Jojo. Podemos chamar já de namorado. Primeiro que o flagra já foi feito na segunda-feira, dia dos namorados, dia 12. E depois deste flagra, a própria Jojo usou as redes sociais. Para dizer que está feliz, que encontrou um grande amor, que ele sabe o lugar dele e sabe referenciá-la. Os holofotes são de Jojo Toddynho. E é isso, hein? Feliz ela está. Olha o sorrisão, Rony. É claro. Agora, não tem essa história de mãozinha dada, beijinho, somos apenas bons amigos. Não. E só acontece com você e comigo. Só. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Só. Só que... Só que, ó. O resto não caiam nessa balela. Não, não. Bobagem, né? Verdade. Ai, meu Deus. Fala, meu amor. Graciane Barbosa. Ai, Rony, pelo amor de Deus, me tira essa dúvida, sua chefe aqui hoje, porque eu fiquei... Graciane, o que que tem ela? Eu fiquei chocada com isso, embora a Graciane entende muito. Tá. Graciane Barbosa, que leva a marmita para todos os lugares. Sim. Ela não come nada que não seja feito por ela, fitness e tal. Ela deu uma dica, que eu fiquei um pouco assustada. Que quando a marmita de batata doce azeda, ela põe canela para poder comer. E aí, Brasil, barulhinho? Ai, depois dessa, batata doce com canela. Ó, eu vou pedir mais um tempo para você. Eu volto já. Ó, presta atenção. Quanto tempo nós temos? Meu Deus. Cíntia, meu amor, muito obrigado. Obrigada, amor. Terça-feira, se você... Eu queria muito saber do Zeca Pagodinho. Você sou. Tá? Terça, você me conta a história? Sempre. Marielle, você é insuportável, bonitinha. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Além de bonitinha, você é insuportável. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. E você também, que está em casa nos vendo, obrigado. Paola também, um beijo para todo mundo. Amanhã nós estamos juntos. Amanhã, espero você aqui. Se você não vier, eu nunca mais falo com você. Beijo. Até amanhã.